Você não vai acreditar, mas é verdade, sem zamóveis com troca de mostruário, o que isso significa? Mais de 500 peças, a pronta entrega com até 70% de desconto, eu disse 70% de desconto, é a sua oportunidade. Olha só, tem uma linha completa de estofados com várias opções de tecidos, esse daí é em couro, dois lugares, 10 parcelas de 318 reais, tá? Tem várias cores, a pronta entrega, cadeiras para o seu home office, para o seu escritório, tem também, grupo na Tuse, a pronta entrega e também faz parte da troca de mostruário, corre, hein, gente? Várias opções de poltronas, tá? São muitos modelos, tem reclinável, elétrica, aquela que te ajuda a levantar. Olha o preço dessa, gente, poltrona reclinável, 10 parcelas de 499 reais, o Puff é presente, além disso, tem os clássicos do design Chesterfield, eles fazem em qualquer medida, da Mesa Sarine, Charles Zimmons também, e olha só, fica aqui, na Avenida Europa, número 602, no coração do Jardim Europa. Qualquer dúvida, liga e já reserva a sua peça. 3898-0037, é Senza Móveis, aproveita!